Cartão vermelho, infelizmente, para o nosso ex-árbitro Dacildo Mourão. Oh, rapaz. Eu não me escondo. Cartão vermelho, não pela pessoa, mas pelo árbitro que ele foi e ele desrespeitou e mudou isso. Então, cartão vermelho, porque quando a arbitragem se precisou dele, ele virou as costas. Então, cartão vermelho, porque quando a arbitragem searense estava num momento que precisava do conhecimento dele, que precisava da atitude dele, que precisava da experiência dele, de tudo que ele viu na arbitragem, ele virou as costas. Então, cartão vermelho para ele, por ele ter feito isso, e cartão vermelho para ele não respeitar um colega que é árbitro. Então, infelizmente, cartão vermelho, que ele me desculpe, mas eu sonhava um dia fazer isso. E vocês me proporcionaram esse momento. Mas por isso, por ele não respeitar o colega de profissão, por ele falar coisas de pessoas que magoam muito, machucam. Está dado. Por ele fazer minha filha chorar. Está dado, cartão. A gente tem a intenção aqui de... O nosso plano. Isso, antes de fazer a primeira coisa. Olha para você ver, até emocionalmente. É, por isso. A galinha, meu camarãozinho. A galinha.